Olá pessoas do YouTube, sejam bem vindos ao canal PC Aventura Jogos, meu nome é Cleiton e hoje vou passar mais um tutorial interessante para vocês. Nesse tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês como comprar jogos da Steam, tanto pelo boleto quanto pelo cartão. O primeiro passo que eu vou mostrar para vocês é como vocês comprarem no boleto e depois eu vou mostrar como vocês comprarem no cartão. Então, bora lá para o nosso tutorial. Então é o seguinte, a gente está aqui na página da Steam e você vai escolher o jogo que você quer comprar. Eu vou escolher esse jogo aqui, escolher esse aqui. Mas você pode escolher qualquer um desses títulos aqui abaixo ou você pode vir aqui e procurar aqui uma categoria, jogo de aventura, de ação, jogo de aventura, de ação, casual, corrida, o que você quiser. No caso a gente vai pegar esse daqui como exemplo. Então eu vou clicar aqui no jogo que eu quero e ele vai lá para a página da loja, que é a página onde você vai conseguir comprar o jogo. Aqui está o valor do jogo, aqui ó. 34,99, atualmente ele está com esse valor. Então você vai vir aqui em carrinho. Espera carregar. E está aqui. Se você quiser continuar comprando, você pode vir aqui, ó, continuar comprando e você procura outros títulos para você acrescentar no seu carrinho. Aí vai enchendo aqui a lista de jogos que você vai comprar. Então no caso aqui eu vou simular que eu vou comprar esse. E antes da gente comprar, eu tenho que dizer para vocês, ó, que tem duas opções. Ou você compra para a sua conta mesmo, para você mesmo. Ou você pode comprar como presente para algum amigo. E aí você vai precisar dos dados desse seu amigo. Ele também tem que ter uma conta na Steam. E aí você consegue comprar um jogo para ele. Então vamos se ater somente a comprar para nós mesmos. Então vamos aqui, ó. Comprar para a minha conta. Você clica em cima. Ele vai vir aqui para essa tela aqui. E aqui nessa caixa vai ter várias formas de pagamento. Você pode comprar pela minha carteira Steam. Que é tipo uns créditos que você vai juntando conforme você vai vendendo aqui cartas colecionais que você ganha na Steam. Aí às vezes você vende e você pode estar ganhando algum dinheiro aqui. Tá? Mas é um crédito apenas. Aqui tem várias formas como vocês estão vendo. A forma que eu mais uso é a de cartão. Que é muito mais rápido. Você recebe o jogo no mesmo dia e já dá para baixar. E também tem a de boleto também. Que você pode comprar também. Só que a de boleto é o seguinte. A de boleto, quando você compra, você vai lá e paga. Você pode receber o jogo em até dois dias úteis. E aí se você comprar no final de semana, só no dia útil que vem que você vai conseguir obter o jogo. Tá? Então vamos aqui para a primeira forma que é o boleto. Clicar aqui. Aí ele mostra uma vez aqui. Aviso. O seu banco ou processador de pagamento pode cobrar uma taxa adicional de serviço por usar essa forma de pagamento. Então, além do valor que você vai pagar no jogo, você também vai pagar uma taxa que o banco vai cobrar. Então, a gente vai escolher essa forma de pagamento aqui. Boleto bancário. Vamos clicar aqui para você aceitar aqui os termos. E vamos continuar. Aqui nessa outra tela ele mostra os detalhes da compra. Né? Ele está dizendo, ó. Você vai pagar R$ 34,00. Aqui se você se arrepender de estar comprando um boleto, você pode mudar a forma de pagamento. E aqui você aceita os termos para você continuar a compra. Aí você aperta aqui no botão Continuar para boa compra. Ele vai levar a gente para essa outra janela aqui. E aí você coloca o seu nome completo aqui. E aí você vem aqui e finaliza a compra. E aí vai aparecer o seu boleto aqui para você imprimir. Aí você pode imprimir aqui ou baixar o boleto. Às vezes não dá certo baixar o boleto aqui, não sei porquê. Mas você consegue imprimir de boa clicando aqui, ó. Já aparece aqui a opção de impressão. Você aperta imprimir. Aí você já consegue imprimir. E aqui embaixo aquela coisa que eu estava falando. Quando você compra no boleto, o banco cobra uma taxa para poder executar essa opção de serviço de compra. Então era lá R$ 34,00. Agora está R$ 36,49 por causa da taxa do banco. Ok? Então você vai imprimir esse boleto aqui. Você vai pagar ele. E em até dois dias úteis você pode receber o jogo para você baixar a sua conta da Steam. Ok? Então essa foi a primeira forma de comprar um jogo na Steam. Agora a gente vai para a segunda forma. Que é como comprar um jogo pelo cartão. Ok? Então bora lá. E aí pessoal. Agora a gente vai para a segunda forma. De como comprar na Steam. E eu vou mostrar a forma como vocês conseguem comprar com um cartão. Então é o seguinte. A gente vai escolher um jogo. Tá? Um desses jogos aqui. Que a gente tem aqui na Steam. E no caso eu vou comprar uma DLC. E o processo é a mesma coisa. Se você fosse comprar um jogo normal. Ok? Então bora lá para a DLC que eu vou comprar. Vou vir aqui em jogos e tal. Vou vir aqui em site roll e ver. Vou vir aqui em conteúdos adicionais. Estou indo aqui para essa página. Mas é a mesma coisa. Se você fosse comprar um jogo normal. Ok? Então eu vou escolher aqui uma DLC. Vou comprar ela pelo cartão. Vou escolher essa DLC aqui. E eu vou apertar aqui em carrinho. Aqui ele vai mostrar os detalhes da compra. Tá? O valor da compra. E eu vou vir aqui ó. Comprar para a minha conta. E aqui é aquelas opções que você tem de pagamento. Dependendo do seu cartão. Você vai ter que escolher uma dessas opções. Tá? No meu caso aqui o que funciona mais é o Visa. Porque o meu cartão é do Visa. Então eu vou vir aqui ó. Visa Nacional. Vou apertar aqui eu atesto. É que mora no Brasil. E aqui ele vai mostrar mais uma vez. Os detalhes do valor da compra. E aqui se eu quiser modificar. Eu posso modificar a forma de pagamento. Eu vou aceitar os termos. E vou apertar continuar para boa compra. Bem aqui nessa tela aqui. Quando você vai comprar com o cartão. Você tem que preencher essas informações. Então aqui você vai colocar o número do cartão. Aqui você vai colocar a data. É a validade do cartão. E aqui você vai colocar o código do cartão. Aqui tem uma bolinha com o ponto de interrogação. Você clica nela. E ele vai te ajudar a entender um pouquinho. Como você vai fazer isso. Esse preenchimento das informações aqui. Então o número do cartão normalmente está na frente do cartão. Que seria esse aqui nesse exemplo. E a validade do cartão está sempre embaixo. Que é o que você vai colocar aqui. A data da validade. E o código de segurança do cartão. Normalmente está atrás. Ok? E também aqui embaixo você pode parcelar. Se você quiser comprar parcelado. Você vem aqui. Aí você vai parcelar em quantas vezes você precisar parcelar. Aqui você coloca o seu nome. O seu CPF. E o número de telefone. Ok? Então eu vou preencher aqui. E a gente vai dar continuidade. Bem pessoal. Já terminei de preencher. E quando você termina de preencher esse formulário aqui. É hora de você finalizar a compra. E definitivamente comprar esse jogo. Então vamos clicar aqui. Nessa opção finalizar. Ele vai começar a carregar. E vai verificar. Se deu tudo certo. Pronto. A minha compra foi feita com sucesso. Ele diz aqui. Pedido realizado com sucesso. E aqui tem os detalhes da compra. E uma vez que você compra pelo cartão. Demora alguns minutos. Para o jogo ser liberado. Para você baixar. E uma forma que você pode ver. Se o jogo já foi entregue ou não. É você ir lá no seu e-mail. Que é o e-mail que você criou a sua conta. Na Steam. Ok? Então no caso aqui eu vou finalizar. E vou lá no meu e-mail. Para ver como anda o processo de entrega. Então bora lá. Eu estou aqui no meu e-mail agora. E quando você compra pela Steam. Eles mandam lá para o seu e-mail. Que é o e-mail que você criou a conta na Steam. Eles mandam algumas informações. Sobre a transação da compra do seu jogo. E aí eles sempre mandam assim. Atendimento boa compra. Novo pedido. E aí vai ter o número do pedido. E aí ele vai mandando aqui o status. Aí você clica aqui dentro. E você vai ver o status dessa compra. E depois eles vão mandar uma outra mensagem. A gente está processando a compra. Depois eles mandam aqui uma outra mensagem. Que agradece o pedido. E por fim. Eles vão mandar uma mensagem. Dizendo que o jogo foi entregue. Uma vez para você receber essa mensagem. Você já pode ir lá. Na Steam. Lá no jogo que você comprou. E apertar jogar. Que ele vai começar a baixar. Vou vir aqui no jogo. Vamos apertar jogar. E ele já vai estar baixando. Ele já vai aparecer aqui na sua lista. E você vem aqui jogar. E ele vai baixar. E aí se você quiser acompanhar o download. Você vem aqui em biblioteca. Vem aqui em downloads. E vai estar aqui carregando o jogo. Baixando. Uma vez que ele terminar. Vai ter tipo uma barrinha azul aqui. Aqui também. Você pode clicar de novo em jogar. E o jogo já vai começar a instalar. E depois. Você vai conseguir jogar já. Bem pessoal. Esse foi o tutorial. De como você comprar jogos na Steam. Pelo boleto. E pelo cartão. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E se você gostou do vídeo. Peço que você comente. Dê o seu joinha. E principalmente. Compartilha. Para que mais gente. Tenha acesso a esse vídeo. Ok? Então pessoal. Muito obrigado por assistir. E até os próximos vídeos.